Olha como está bonita estas mudas de cacto, nasceu bastante muda um galho do cacto já velho nasceu bastante mudas novas e está bonito, muito bonito nasceu de um velho de cacto velho, aqui é o cacto velho bem velho mesmo, ai nasceu esse montão de mudas novinha e ficou diferente, bem diferente do vídeo A gente tem que pegar o que é, é o cacto velho que é...